Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão conosco nesse estudo de livro. Esse livro maravilhoso aqui da Seixone, que é A Prosperidade de Suas Mãos, segunda parte. Vamos fazer uma oração inicial, canto e vocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoe-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus da terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixone, para indicar no caminho dos céus da terra, protege-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse estudo conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O estudo funciona da seguinte maneira. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. O estudo funciona da seguinte maneira. A gente lê um trecho, uma parte do livro, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. E depois, a pessoa que leu pode comentar, ou alguém quiser mais comentar também. Vai perguntar alguém que lê mais o comentário, etc. Então, eu sempre começo eu lendo uma parte e faço o comentário. Daí, se alguém tiver algum outro comentário, pede a parte que faz o seu comentário. Ok? Então, vamos lá. A gente para a página 30. Eu estou sempre marcando a audiência, a pessoa tem que parar. E aí, se quiser comentar, comenta. Se alguém quiser comentar, dá outra pessoa que leu também. E se ninguém quiser ler, alguém não quiser ler, não quiser comentar, não tem problema. Pelo menos participa do estudo. Aqui é o livro Arbítrio. As pessoas falam, se quiser. Bom, seguindo o livro aqui na página 30, o mestre fala. Normalmente, a pessoa que lamenta a falta de sorte vive resmungando, reclamando dos acontecimentos. Deve parar de resmungar. O descontentamento desabafado através de resmungos e lamentações é como a fumaça que polui. Quando alguém emite resmungos e lamentações, o ambiente ao seu redor fica todo esfumaçado. Ver essa fumaça e queixar-se de que esse mundo é sombrio e escuro é uma atitude tola. Parando de responder e lamentar, e passando a agradecer pelo que existe de bom por pouco que seja, surge a luz da gratidão no lugar da fumaça das lamentações. Essa luz se propaga gradativamente e todo o ambiente fica iluminado. Provavelmente, o ambiente em que a pessoa está vivendo nesse mundo seja mais adequado para o seu aprimoramento espiritual. Se a pessoa tenta fugir desse ambiente, está perdendo uma oportunidade para crescer na vida em todos os sentidos. Nesse caso, a pessoa deve enfrentar o problema como uma preciosa aula da vida e esforçar-se para se diplomar em breve, mudando sua atitude mental. Nunca devemos ver o lado sombrio das coisas e dos fatos. Devemos ver apenas o lado positivo, bom e alegre. Não há ninguém que se tenha tornado rico mantendo pensamentos negativos e queixando-se da sua pobreza. Pessoas desse tipo negativo podem ganhar algum dinheiro, vivendo mesquinhamente, porém jamais conseguirão ser ricas. Não há, tampouco, ninguém que se tenha tornado sadio e forte mantendo pensamentos negativos como Eu sou fraco, não tenho boa saúde. A pessoa torna-se exatamente aquilo que pensa ser. Quem vive confirmando sua falta de sorte deve evitar ver o lado ruim, o lado sombrio, o lado negativo. Deve ter muito cuidado para não falar ou pensar em fatos ruins e desfavoráveis. Deve olhar somente o lado bom, o lado alegre, o lado favorável da situação. Ocedendo assim, acontecerão em sua vida somente fatos e condições boas. O que a gente vê aqui, a gente aprende sempre na Seixo Noê, que a gente não deve estar resmungando, reclamando do que não tem. E devemos agradecer o que tem. Então essa energia negativa que a gente coloca, que essa fumaça fica esfumaçado, é exatamente quando as pessoas só veem o lado negativo das coisas. E não veem o lado positivo. Então elas jamais vão se tornar saudáveis, ricas, prósperas. Então, como diz aqui, não há tampouco ninguém que tenha se tornado sadio e forte mantendo pensamentos negativos. Então basicamente aqui está bem, muito bem explicado, esse texto aqui. Então é mais ou menos esse o seu resumo. Se alguém tem algo, eu vou comentar. Se não, eu vou seguir. Sim, posso falar, Oliver? Pode falar. Olha, geralmente nós temos um problema, que é a nossa personalidade, que é criada do zero aos dez anos. Então o Massaharu Taniguchi fala grandemente disso daí. Veja bem, nós somos filhos do Criador. E quando nós manifestamos dentro de nós a força negativa, esses altos e baixos, nós aumentamos essas forças negativas dentro de nós. E aquilo que crescer mais na sua mente é o que você vai ver. Quando nós colocamos amor, felicidade, prosperidade, saudável, e aquilo aumenta na nossa vida, então a nossa vida tem que ser prosperidade, saúde, felicidade. Agora, essa personalidade, que ela é feita do zero aos dez anos, muitas pessoas vão ter os conflitos na mente por causa daquela criação do zero aos dez anos. Então, isso daí, nós vamos ao tempo, vamos dando força para isso. E quando nós deixamos de focar nesses problemas e resmungar, nós vamos diminuindo essas forças, esses programas que estão na nossa mente, essa energia que está na nossa mente. E é isso. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Quem quer ler o seguinte, ser uma pessoa? Quem quer ler? Posso ler? Pode ser. Ok. Se uma pessoa pensa constantemente em coisas boas, faz previsões otimistas, acredita no constante progresso do seu destino, do seu lar e do seu local de trabalho, então é uma pessoa agradável, alegre e feliz, que pode progredir muito na vida. Mas, para isso, ela tem que agir, tem que ter pensamentos positivos, é essencial. Porém, só isso não é suficiente. É preciso demonstrar em atos os bons pensamentos. É preciso pôr em prática as boas ideias. Mesmo as lojas mais frequentadas acabarão perdendo os clientes se os proprietários ficarem apenas falando da prosperidade e não agirem no sentido de estocar mercadorias de boa qualidade, para atender bem os clientes, manter limpo o estabelecimento, etc. Pode seguir. Continuo. Falando de limpeza do estabelecimento, tem um amigo que, quando adentra num restaurante, ele vai direto ao banheiro, não para atender alguma necessidade fisiológica sua, mas para ver se esse local é limpo ou não. Se, por acaso, o banheiro estiver sujo, mal conservado, o referido amigo não toma refeição nesse estabelecimento, mesmo que o local visível esteja limpo e luxuoso. O ex-diretor da Seite Noia do Brasil, o saudoso senhor Takashi Yokoyama, que era proprietário de prósperos restaurantes, sempre dizia que ele próprio fazia a limpeza dos banheiros dos estabelecimentos com muito carinho, deixando os vasos sanitários brilhando. O senhor Yokoyama fazia questão de limpar pessoalmente os banheiros, isto é, não deixava esta tarefa importante e sagrada para os funcionários. Muito bem, o senhor comentário? O meu, bom, nós devemos tomar cuidado com a nossa atmosfera, né? Quando o professor Iwasaka diz aqui, que a pessoa agradável, alegre e feliz progride na vida, é porque ela forma em volta de si uma atmosfera que atrai colaboradores, atrai pessoas que estejam interessadas naquilo que ela vende, naquilo que ela produz. Então, é essencial que a gente mude a nossa atmosfera, se alguma coisa assim não tem progresso, se não está evoluindo, não está progredindo, é mudar a nossa atmosfera, né? E também fazer alguma coisa, tirar a preguiça de lado e, por exemplo, como fez esse senhor que era dono de restaurante, o próprio dono do restaurante limpando o banheiro. Isso é uma demonstração de muita dedicação ao estabelecimento dele e essa dedicação também, esse amor, essa humildade de limpar banheiro, porque quando você limpa o banheiro é porque você quer proporcionar o melhor para as pessoas que estão ali. E essa vontade de proporcionar o melhor é que faz com que a gente progrida, né? Quando o mestre ensina que a gente, quando a gente é útil ao maior número possível de pessoas, a gente progride. Então, não adianta você ter um restaurante com comidas gostosas, tudo limpinho, a mesa, os copos, mas quando a pessoa vai no banheiro, o banheiro está mal cheiroso, ou está encebado, ou está enfesado. Então, isso não funciona, né? O importante é dinamizar a nossa capacidade. Tem o livro Dinamize a Sua Capacidade, que fala muito que como é importante a gente ter atitudes, né? Tomar atitudes e deixar a inércia de lado, deixar a preguiça de lado, né? É isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutora. Quem gostar, já seguia? Alguém se... Posso... Para ler o próximo ou dizer... Pode ler, pode ler o próximo. Terceira atitude mental. Terceira atitude mental. Que rejeita a prosperidade, semblante carrancudo. Manter-se de cara fechada e triste acaba atraindo tristeza. Quando o homem se esquece de alegria, começa a ser dominado por pensamentos sombrios. E deixando-se dominar por pensamentos sombrios, terá muita dificuldade e tribulações. Mas, se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão por todas as coisas, tudo na vida... Tudo na vida irá bem. Mesmo que viva com base e correto princípios, dificilmente o homem conseguirá vencer na vida se mantiver sombria a sua mente. Portanto, deve-se manter a mente alegre e dedicar-se ao trabalho com grande ânimo. Por mais que a pessoa seja capaz e inteligente, se ela vive com a fisionomia carregada, amargurada e carrancuda, ninguém pensará em contratá-la, porque não será agradável trabalhar em sua companhia. Ao contrário, uma pessoa alegre e otimista, cuja presença torna agradável e animado, o ambiente de trabalho será bem-vinda de qualquer empresa, pois contribuirá para aumentar a produtividade dos colegas. E só por esse fato, já desempenhará um papel muito importante. Atualmente, nas grandes cidades, as pessoas não conversam animadamente, seja no ônibus ou no metrô. Todos andam com fisionomia preocupada e tensa. Vamos corrigir esse hábito. Vamos sorrir sempre alegremente para criar um bom ambiente. O sentimento de ira, temor, angústia, melancolia, depressão, produzem toxinas no sangue que aniquilam a vitalidade do organismo humano. Como o semblante carrancudo acaba afetando o organismo, a pessoa fatalmente vai ter muitos problemas de saúde e muitas despesas, tornando-se mais pobre. Muito obrigado. Comentário? Sim. Quando nós estamos cheios de conflitos, mágoa, tristeza, nós não conseguimos ver um mundo mais bonito, um mundo mais alegre. Nós temos que aprender a praticar essa alegria. Por quê? Nós temos que olhar dentro de nós. E a mudança para o nosso futuro e para o planeta está no presente. Quando nós focamos no nosso presente, nós começamos a ver a luz interior. E tudo aquilo que nós manifestamos com amor e com verdade, a gente cria dentro da gente essa luz. E essa luz, ela vai propagar aqueles que estão à nossa volta. Mas quando também criamos energias, pensamentos, ao contrário, nós criamos aqueles conflitos. Porque nós somos filhos de Deus e nós temos essa manifestação. Aquilo que eu acredito e crio, eu manifesto para o mundo. Então, quando eu começo a ver toda maravilha, os outros, com alegria, com felicidade, cumprimentando com bom dia, abraçando as pessoas, sorrindo, eu estou criando dentro de mim. Porque tudo aquilo que eu crio é meu. Não existe a dor lá fora, a tristeza lá fora. Tudo é dentro de nós. E é isso a minha visão. Então, Deus manifesta grandemente dentro de nós. E o Masaharu Tanigusso fala muito grandemente isso daí, essas colocações. Muito obrigado. Muito obrigado. Antônio Francisco Latias. Quer seguir aqui embaixo, essa parte, quando vivemos alegres? Sim, muito obrigado. Quando vivemos alegres e animados, nossa fisionomia fica radiante. A circulação sanguínea é ativada. Ativando a circulação. A circulação sanguínea é ativada, ativando-se a circulação, sentimos prazer em movimentar-nos. E dessa forma, tanto o trabalho quanto os estudos rendem mais, tornando-se mais hábeis em tudo que conseguimos elevar a nossa produtividade. Num livro de pensamento positivo, o autor norte-americano, Cláudio M. Bristow, descreve o caso de um diretor, presidente de uma empresa prestes a quebrar. Esse empresário, muito preocupado com a situação, com a cara de quem está carregando todos os sofrimentos do mundo, procurou o senhor Cláudio Bristow, a fim de obter orientação. O senhor Bristow, vendo o semblante desesperado desse empresário, diz Primeiramente, o senhor deve mudar a sua expressão facial. Se o presidente da empresa mantiver essa expressão desesperada, andar com a cara de um condenado, a pena de morte, essa empresa poderá quebrar. O senhor Bristow orientou esse empreendedor a colocar muitos espelhos na sala da presidência e também em todas as partes da empresa. Em outras palavras, o presidente da empresa passou a viver cercado por espelhos durante seu expediente. Ou seja, ficou numa situação em que toda hora estava vendo e observando sua própria fisionomia. É uma grande verdade. Outro dia, nós tivemos uma reunião e o projetor Gilberto comentou que ele criou o hábito de colocar espelho no banheiro, na sala, na cozinha, em todo lugar que ele ia, encontrar o espelho na sua frente. Forçosamente, ele tinha que olhar para a cara dele e sorrir. Essa orientação que foi dada para esse empresário realmente funciona. Se nós, na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso comércio, mantivermos na nossa mente a alegria, nem é preciso fazer o treino do riso e emitir o som de uá, rá, 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 mas também fazer um semblante alegre, uma fisionomia harmoniosa, onde as pessoas vão captar essa nossa vibração e a empresa vai voltar a prosperar. Vai prosperar porque, na verdade, só tem pessoas felizes ali. Cuidar bem da expressão, fazer cara de gente rico, cara de gente feliz. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito melhor. Ilan, poderia continuar? Vou tentar aqui... Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Qualquer pessoa não suportaria ficar apreciando sua própria cara feia e detestada. A pessoa, inconscientemente, se esforça para corrigir sua expressão facial, evidentemente, pretendendo melhorá-la. Com o passar dos dias, o semblante de todas as pessoas que trabalhavam nesta empresa transformou-se, começando a reinar um ambiente alegre em todas as partes da empresa. O ambiente alegre melhorou o desempenho dos empreendimentos dessa empresa. A partir do momento em que os funcionários, principalmente da área de vendas, começaram a se ver nos espelhos a toda hora e a melhoraram a expressão facial, houve explosão de produtividade e a empresa obteve resultados surpreendentes. Evidentemente, a empresa escapou da falência. Esta técnica de uso de espelhos não se limita somente a um empreendimento. pode ser utilizada no lar, pendurando-se em espelhos em locais onde a dona de casa... Está sem som aí. Hã? Está ouvindo o som dele. Nós estamos ouvindo. Muito obrigado. Estão ouvindo? Sim. Posso continuar? Pode continuar. Esta técnica de uso de espelhos não se limita somente a um empreendimento. pode ser utilizada no lar, pendurando-se em espelhos em locais onde a dona de casa diariamente realiza seus afazeres. Se uma dona de casa não gosta de passar roupas, deverá instalar um espelho grande na sua frente e executar o trabalho, olhando-se no espelho. Se uma pessoa detesta lavar louças, pode utilizar o mesmo processo enquanto trabalha. Certamente, melhorará a expressão facial dessas pessoas. e o trabalho se tornará mais agradável. Qualquer que seja o trabalho, se o executarmos com semblante agradável, atrairemos a prosperidade. Quer comentar? Não posso concordar mais, né? Sim, claro. Eu não tenho esse problema. Hoje eu estou lavando as meias aqui em casa, sou eu, as meias encardidas. Eu gosto de fazer esse serviço. Também eu lavo muito bem louça, gosto de lavar louça. Então, aqui em casa está tudo limpinho. Depois do almoço, quem baixa o chão sou eu. Se tiver que passar um rodo úmido, eu passo também. E aí quem fica alegre e feliz é a minha esposa. Está contratado. O cachê é alto. Olha, posso comentar só uma coisa sobre lavar louça? Eu acho muito difícil lavar louça. Sabe por quê? Porque depois que eu como, meu estômago está quentinho, eu estou quentinha, e eu tenho que pegar na água para fazer a limpeza, porque eu não gosto de ver a pia suja por muito tempo. Mas eu descobri também uma coisa interessante que tem acontecido comigo, que melhorou muito. E está dando para fazer a cozinha, a lavar a louça com mais rapidez. que é começar, quando você vai lavar, vai esfregar a louça, você já começa. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Gente, olha, você vai para outra esfera, você não fica lastimando que você está mexendo na água fria, que você está com a barriga quente. Não, você fica... É rápido. Em cinco minutos, eu acabo de lavar a louça. Eu tenho uma técnica aqui em casa que chama-se lavadora de louça. Mas aí você... Eu não gosto... Eu e a minha mulher detestamos cozinha suja e louça para lavar. É verdade. Então, os dois atacam. Logo depois do almoço, a gente ataca a louça. Mas aí a gente faz o seguinte. A gente tem a lavadora, mas só que a lavagem inteira dura três horas. Muita energia, muita água. Então, eu faço... Para ser rápido também, porque eu também não gosto de ficar muito tempo. Depois tem que secar a bota. Às vezes tem que pegar a louça que já está seca e colocar no armário. Às vezes eu também não estou... Vamos falar a verdade, com um saco de fazer isso tudo. Então, a gente tem a lavadora. Aí eu passo a água, tiro o grosso dos talheres, dos pratos e coloco na lavadora. Então, só o grosso já vai embora. A cozinha não fica com aquele ar de banheiro lá, de restaurante sujo. Fica uma cara boa. A gente vai colecionando na lavadora, que em casa são só duas pessoas. Aí, quando dá uns dois, três dias, assim, que acumulou bastante, aí eu lavo só o modo rápido, que eu aprendi como é que funciona, onde que bota o sabão e tudo. Aí, em 30 minutos, eu lavo tudo. Porque ela já foi pré-lavada. A parte grossa já não foi feita. Maravilha, maravilha. Agora, eu não tenho lavadora, sabe, Lampo? Porque eu acho... Eu moro sozinha. Eu acho que é um desperdício muito grande de água e de energia. porque ela tem um tempo para funcionar. É, por isso que eu uso de 30 minutos. É. Pois é. Fica a dica. Tem essa saída, né? Mas eu agradeço muito o meu genro, que vem tomar café da manhã todo domingo aqui, na família inteira, e ele adora lavar prato. Ele acaba de tomar café, já vai... Ele fala, sogra, tua cozinha vai ficar um brinco. E ele adora. Então, é o genro dos meus sonhos. Bom, ainda bem que você tem o teu genro, porque eu já estava mandando o Ilan ir para São Paulo, né? Para te ajudar. Não, eu gostei do Ilan, eu gostei da sugestão de comprar a lavadora, viu? Né? Mas aí, como ele falou, usar 30 minutos só. Tá certo. Eônio, pode seguir o nosso que constituímos. Deixa eu preparar aqui. É, tá me ouvindo aí? Sim. Depois dessa aula de cozinha aí, hein? Nós que constituímos a sociedade, devemos considerar como obrigação manter a fisionomia alegre. Talvez algumas pessoas pensam assim. O rosto é meu e posso fazer a cara que eu quiser. Se estou com a cara fechada, é problema meu. O que é que o outro tem a ver com isso? É um grande erro pensar dessa maneira. Quem assim diz, não percebe o quanto sua cara fechada torna desagradável o ambiente e prejudica as pessoas ao seu redor. Não é raro constatarmos casos de pessoas que sofreram acidente de trabalho, porque nesse dia estavam aborrecidos pelo fato de algum familiar ou colega de trabalho ter ficado carrancudo e tornado desagradável o ambiente local. A desarmonia atrai desarmonia e a harmonia atrai harmonia. Existe a famosa frase atribuída a Abraham Lincoln, décimo-sexto presidente da República dos Estados Unidos da América. Ele disse, o homem deve responsabilizar-se por seu rosto. Um conhecido do presidente, Lincoln, pediu-lhe que contratasse um amigo como funcionário. Lincoln respondeu, está bem, mas preciso ver o homem. O conhecido encaminhou seu protegido para a resposta, mas a resposta de Lincoln demorava. quando foi perguntar a Lincoln, Lincoln disse, não gostei do rosto dele. O conhecido indignado com essa resposta retrucou, como? O homem da sua envergadura implicando com o rosto? Lincoln então disse a famosa frase, depois de quarenta anos de idade, todo homem deve ter responsabilidade pelo seu rosto. depois de quarenta anos de idade, todo homem deve ter responsabilidade pelo seu rosto. A frase de Lincoln é famosa e é citada em muitos textos. Realmente, o rosto do homem tem muita relação com seu trabalho e a atitude mental atual e também do passado. O homem realiza muitos trabalhos graças ao aspecto de seu rosto, mas esse rosto é produto da mente que veio mantendo a vida inteira. Como o rosto está ligado ao corpo, o físico todo, a postura e os restos e os gestos também são importantes, pois o destino e o trabalho do homem variam conforme ele costuma se comportar no dia a dia. De qualquer maneira, a mente é o principal, uma vez que a mente se manifesta externamente no rosto, no corpo, no destino e na prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado. ele já deu um prazo que os adolescentes têm até 40 anos, porque tem a dependência dos pais, tem a formação talvez escolar ainda, tem a adaptação no mundo do serviço, do trabalho. Então, assim, a criança, o jovem, o adolescente, o Massahara deu para ele o prazo de 40 anos, para ele se reeducar, começar a trabalhar e começar a vivenciar na prática o que vem fazer ao mundo. E que 40 anos provavelmente já tem pelo menos 10 anos de trabalho, vamos falar assim, de acordo com a sua formação. Então, assim, as pessoas mais velhas também, a pessoa de 40 anos, ela não vai ter mais a pessoa de 80 anos para orientá-la mais. Então, ela já vai estar numa função de se virar, vamos dizer, sozinho. Então, esses números para mim, esses 40 anos de idade, esse número 40 para mim, ele é muito forte. Eu estive aí nos Estados Unidos agora e fiquei 40 dias e 40 noites no deserto aí nos Estados Unidos, que não é bem deserto, né? E essa palavra 40 dias e 40 noites, como eu fiquei aí, alguém perguntou, e aí, você não foi testado pelo Satanás, né? Que Jesus Cristo foi, né? Ele está dizendo aí que você não deve manter sua mente, ele coloca alegre, mas é sóbria, né? É igual das avós, dos avós, né? Que tem uma vida, uma visão de vida já conquistada, então os netos olham para a avó e vê ela com aquele semblante, às vezes a avó está com a pele enrugada, mas a criança não vê essa pele enrugada, ela vê apenas o brinco de ouro que está no ouvido da avó lá, o brinco e bota o dedo no brinco para brincar com o brinco, nem vê o assunto. Então, assim, e na verdade, esse semblante é a semblante da avó, né? Sembrante de experiência, semblante de carinho, né? Então, essa alegria que nós todos temos, nós temos que manifestá-la, porque atrás da gente vem mais gente, atrás de morro tem morro. Então, nós somos responsáveis dessa geração futura e as gerações futuras serão responsáveis pela outra geração futura, né? Mas o lingo aí, ele já selecionou pelo roxo, né? Mas o lingo era um comerciante, né? Ele não estava fazendo ali treinamento espiritual, treinamento de pessoas. E nos Estados Unidos, normalmente, você faz uma entrevista aí, o semblante pesa, né? Você já entra carrancudo na empresa, você vai derrubar a roda dela, né? Vai puxar um pé da cadeira e jogar no chão. Então, de qualquer forma, a gente, a fisionomia alegre traz prosperidade. No caso aí dos contratantes que contratam, prosperidade para a empresa é a sua prosperidade. Com certeza, você vai ser recompensado por isso. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, Eônio, muito obrigado. Eu não estou conseguindo ver aqui a lista, mas outras pessoas que estão aqui agora gostariam de ler a sequência aqui. Um dos métodos, alguém se candidata? Posso ler. Ok. Um dos métodos eficazes para manter a mente alegre é criar o hábito de interpretar positivamente todas as coisas e fatos. A nossa mente está constantemente emitindo pensamentos da forma de vibrações. Essas vibrações mentais podem ser positivas ou negativas. As vibrações mentais de conteúdo negativo sintonizam-se com as outras ondas da mesma frequência, de acordo com a lei da atração, com a lei de atração dos semelhantes. Quem tem o costume de manter pensamentos tristes sempre está envolvendo com as vibrações negativas, tais como ódio, rancor, vingança, desespero, miséria, tristeza, doença, etc. A pessoa desse tipo poderá ter dificuldade para obter sucesso, não somente na área financeira, mas em todos os sentidos. Evidentemente, a pessoa com pensamentos positivos emite constantemente ondas mentais agradáveis, por isso atrai e ajusta-se as ondas da mesma frequência. Esse tipo de pessoa tem sempre excelente sorte, pois sua vibração mental sintoniza sempre com ondas mentais de pessoas bastadas, das quais poderá receber apoio. Convivendo com pessoas bem-sucedidas, a pessoa tem muita oportunidade de formular ideias maravilhosas para conseguir sucesso profissional. Deixa eu mudar a página aqui. Sucesso profissional. E ainda mais, a pessoa com pensamentos positivos interpreta positivamente todos os acontecimentos, por isso, sempre está recebendo a proteção de Deus. Interpretar tudo positivamente não é tão fácil. Eu gostaria de dar um exemplo bem simples. Façamos de conta que na minha frente se encontra um copo com água. Eu pego esse copo a fim de tomar água e percebo que o copo não está cheio de água, mais na metade. Nesse instante, eu tenho duas maneiras de pensar. Primeiro, o pensamento é que miséria falta metade para preencher com o copo d'água. A outra é graças a Deus já tenho metade do copo de água. O volume de água é o mesmo nas interpretações. O volume é o mesmo, mas a interpretação muda completamente. Ora positiva, ora negativa, ora abundante, ora carente. Colocando essa água na boca, percebo que a água não está gelada, mas sim temperatura ambiente. E eu posso pensar, poxa, que azar, a água não está gelada. Ou, eu ainda bem que eu tenho água não está gelada. Justamente nessa temperatura normal é que faz bem para meu organismo. Se eu tomar a água muito gelada, meu organismo terá que trabalhar mais para esquentar a água, até igualá-la à temperatura do sangue. Eu tenho sorte para tomar meio copo d'água. Se por acaso a água estiver gelada, será motivo para agradecer, pensando que é a água fresca e gostosa. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Algum comentário? Veja bem, quando nós colocamos na nossa mente aquilo de negativo e vamos dando força para aquilo, aquilo vai crescendo na nossa vida. E nós vamos atraindo pessoas também com o mesmo nível vibracional. Agora, quando nós manifestamos luz, amor, a gratidão a Deus por tomar um copo d'água ou por a minha vida por estar faltando dinheiro ou está mas tudo está perfeitamente, nós começamos a criar uma harmonia muito grande na qual o universo começar a colocar a prosperidade, a saúde. Então, tudo isso está dentro do que criamos na nossa mente, porque na nossa mente tudo é um programa, como um computador. Então, Deus está dentro de nós e quando nós manifestamos para esse programa, para essas pastas que estão na nossa mente, nós damos força para aquilo ou de positivo ou de negativo. Então, quando nós estamos focados nas coisas boas, nós começamos a iluminar a nossa vida para um caminho maior e começamos a buscar outras coisas maiores para a nossa vida, porque muitas pessoas reclamam que joga a culpa até o capeta, que é alguma outra coisa, que ele não é. É como, nós fazemos as nossas escolhas, como nós estamos manifestando para Deus aquela luz, ou com gratidão, ou com ego, ou com ódio, ou com, sabe? Então, muitas vezes, nós não observamos como nós estamos criando o nosso mundo mental e nós atraímos aquilo que nós manifestamos, de bom ou de ruim. Será a criação nossa sempre. É isso daí. Muito obrigado. Gratidão. Agora, Isabela, quer continuar? lendo? Oi, posso continuar? Pode, por favor. Quarta atitude mental que rejeita a prosperidade, ver o concorrente como um inimigo. Existe um conceito denominado princípio da competição no mundo dos empreendedores. Esse conceito, um pouco exagerado, fez com que surgisse o ditado, vale tudo para obter o sucesso no namoro e na guerra. sem dúvida sem dúvida esse tipo de pensamento é absurdo e detestável. Mas muitas pessoas, inconscientemente, acabam adotando esse tipo de pensamento no mundo dos negócios. Elas pensam que precisam derrubar os concorrentes para vencer a concorrência. É muito raro, mas há pessoas que estão torcendo pelo tropeço do concorrente. Evidentemente, esse tipo de comportamento não está de acordo com o princípio da prosperidade. Nós sabemos que existe um ditado que diz se amaldiçoar o outro estará cavando a sua própria cova. Numa das escrituras budistas há uma passagem em que um discípulo perguntou a Buda numa certa ocasião. Quando uma pessoa odiar ou amaldiçoar alguém e essas ondas mentais de maldição não forem recebidas por esse alguém, para onde irão essas ondas de ódio e maldição e que será feito delas? Então Buda ainda gol. Se alguém enviar um presente a uma pessoa e ela não o receber, para onde você acha que irá o presente? E o discípulo respondeu. Exato. Se o destinatário não receber o presente, esse voltará às mãos do remetente. É isso mesmo. Se você enviar pensamentos de ódio e maldição, mas a pessoa não os receber, eles voltarão a você para prejudicá-lo. Concluiu Buda. A Chave da Vida Feliz, volume 1, página 118. Essa palavra de Buda contém uma profunda verdade. Isso se aplica tanto a problemas pessoais quanto a questões internacionais. eu gostaria de comentar aqui que realmente o da concorrência não, o da colaboração no empreendedorismo é o que traz, imagino eu, prosperidade para todo mundo. E aqui daí como? Exatamente. Inclusive, está em uma palestra do doutor Francisco que está aí com a gente, estava comentando que a concorrência, a concorrência é boa, se ela não fosse boa, por exemplo, em São Paulo, tem regiões lá que tem 500 as lojas fazendo a mesma coisa. Então, isso significa que um está ensinando o outro a fazer coisas melhores que estão sempre melhorando, melhorando, melhorando. E como diz aqui na página anterior, se você não receber essa maldição que alguém te passou, você não aceitar, simplesmente você ignora, você não pensa mal da pessoa, simplesmente ela volta, ela volta e quem vai prejudicar é a própria pessoa que mandou. Muito legal isso. Obrigado, Isabela. Mais alguém que está por aqui? Vou ver aqui. Ana Paula, quer ler, Ana Paula? Ninguém está querendo ler, eu posso ler, continuar lendo, não tem problema. Eu vou ver se alguém mais aqui pode, querida, também. Está ótimo. Nara! Quer ler, Dinara? Dinara, não está aí? Eu posso ler, então? Ok, então. Vamos lá, Dinara. Eu continuo aqui na... Hoje, 2005, não é isso? É mesmo. Hoje, 2005, infelizmente, muitos pontos do mundo estão se tornando palco de violento ódio e conflitos. Todos os dias, a mídia noticia o número de mortos e feridos no Iraque, vítimas de ataques terroristas. Os conflitos sangrentos na faixa de Gaza no Oriente Médio são intermináveis. Certamente, as vibrações de ódio e maldição das pessoas envolvidas devem ser algo assustador. Odiando e amaldiçoando o próximo, esse ódio e essa maldição voltarão para ferir e prejudicar a própria pessoa. Por outro lado, abençoando o próximo, orando pela sua felicidade, pelo seu êxito e pela sua saúde, o efeito dessa oração voltará para a própria pessoa, que então será abençoada, será feliz, terá êxito nas suas atividades e multiplicada a prosperidade. O empreendedor que deseja prosperar nunca deve pensar mal da concorrência. quem age assim, mesmo que consiga aparente sucesso, na realidade, semeia hostilidade, que um dia germinará e se transformará em árvore de carência e estresse. Em vez de cultivar o espírito de hostilidade, cada um deve desenvolver uma criatividade individual a fim de produzir o fruto denominado prosperidade. vitorioso na vida é aquele que consegue exteriorizar ao máximo o seu talento, sem prejudicar os outros. Muitos executivos de empresas estão com sua atenção voltada para a concorrente e não consegue concentrar devidamente sua energia no desenvolvimento da sua capacidade latente. Evidentemente, esse tipo de pessoa não consegue receber sábio orientação vinda do mundo invisível. Então, aqui está comentando e falando o que a gente já veio falando até agora, que nós estamos aqui para aprender a manifestar o amor, o amor de Deus, que é abençoar, acolher, ser generosa, ser bondosa, servir as pessoas, sempre que possível dizer sim para as coisas boas, é óbvio, e a prosperidade chega tranquilamente na vida da gente. E também, quando você é criado num lar humilde, mas apesar dessa humildade, os teus pais não falam em pobreza, você naturalmente vai ter a prosperidade na vida da gente. E o meu lar, o que eu cresci, sempre foi assim, a minha mãe era costureira, meu pai alfaiate, mas a minha mãe falava assim, sempre para mim, minha filha, se quer dinheiro, vai lá no armário e pega, tinha uma bolsa que ela guardava o dinheirinho dela, mas eu como via como era o sacrificado ou ganhar dela de ser costureira, jamais eu pegava, mas nunca falou que não tinha dinheiro, que não tinha isso, que não tinha aquilo, nunca. Então, eu cresci num lar assim, humilde, simples, mas nunca falando coisas negativas. E daí, a gente não leva isso para a vida, para a frente, você não pensa nessas coisas. Quando alguém me pede algo, eu sempre favoreço essa pessoa, porque já tem isso dentro de mim, que eu não tenho, eu tenho tudo, eu tudo posso fazer pelas pessoas, porque eu sou filha de Deus, Deus é meu pai, e eu sou filha desse milionário, trilionário que é Deus. Então, é só você realmente agradecer, agradecer, agradecer e manifestar o amor no seu cotidiano. E ali, como está falando do Iraque, Oriente Médio, o povo lá, não sei, parece que são tudo bravos, eu só penso no mal e fazendo o mal, mas está bom, tudo certo, muito obrigada. Muito obrigado, inclusive, se você dissesse em 2024, está tudo valendo, faixa de gás, Oriente Médio, exatamente o mesmo problema ainda em 2005 e ainda em 1900, não sei o quanto, sempre os problemas estão ali também, engraçado, como existem esses conflitos entre os povos. por isso que a gente não deve dizer que o diário é o amaldiçário próximo, volta para a gente. Então, quando a gente sem querer fala, xinga alguém, você tem uns minutinhos para se retratar mentalmente, desculpe, desculpe, eu não quis falar isso, desculpe, e já se retrata, porque aí você já não joga, porque o subconsciente está ali louquinho para gravar, ele está louquinho, ele gravava tudo. Então, quando você fala alguma coisa errada, você já tem que se tratar, desatisfazer isso, desculpe, não, não quis mexer, não quis dizer isso, eu estava errado, muito obrigado. E assim vai. Quem quer ler o próximo? Willian, você pode ler aí o próximo? Nós sabemos? Ok. Nós sabemos que entre muitos empreendedores praticantes dos ensinamentos da CITNOE, existem donos de lojas que saudaram e abençoaram o concorrente que estava inaugurando empreendimento no mesmo bairro, estendendo enormes faixas com os dizeres nosso estabelecimento abençoa a loja tal e lhe deseja grande prosperidade. Quando um repórter perguntou a esse empreendedor a respeito de ser o concorrente, ele respondeu com a maior naturalidade, para nós não existe nenhum concorrente. Vemos outras lojas como colegas que estão no mesmo trilho, no caminho do sucesso, a fim de servir cada vez melhor a sociedade. Eu gostaria que todos os empreendedores seguissem este lema. Eu abençoo todos os empreendedores estabelecidos nas ruas da nossa cidade. No meu íntimo não existe o... Aí agora eu tenho que morar de pânico. O conceito de concorrência. O sucesso dos outros é o meu sucesso. A alegria dos outros é a minha própria alegria. Eles também estão enaltecendo minha prosperidade, porque eu festejo a prosperidade dos outros. O mundo dos empreendedores é o palco onde se festeja a alegria da prosperidade. Comentários? Eu não poderia concordar mais, mas eu não tenho um exemplo sobre isso. Não, mas é tão bem escrito isso aqui que a gente entende realmente é só praticar, é só praticar, é só praticar. Eu posso comentar sobre esse assunto aí? Por favor. É, então, até na quarta-feira nós fizemos um estudo do livro A Verdade Vol. 8 e a gente falou sobre prosperidade dos negócios, da empresa e tal. E eu disse inclusive, comentei inclusive com as pessoas que estavam na nossa reunião, que eu considero o concorrente como um aliado. Eu aprendo, eu procuro melhorar os meus negócios espelhando do que o concorrente está fazendo. Então, a concorrência vem para nos ensinar o que eu tenho que melhorar na minha empresa e nos meus negócios. Então, é preciso que a gente tenha esse tipo de postura, nós como praticantes estudiosos da Sei-Tchonuê manifestar cada vez mais na nossa vida esse desejo do fundo do coração que as outras empresas prosperem também, que todos são filhos de Deus, então, todos são merecedores, conforme o que o professor Chico Yasaka comentou. O mundo dos empreendedores é o palco onde se festeja a alegria da prosperidade, então, se alegrar com a alegria do outro, se alegrar com a prosperidade do outro, isso é realmente maravilhoso, faz com que a gente consiga realizar cada vez coisas maiores na nossa vida, nosso empreendimento, dentro da Sei-Tchonuê onde nós estivermos, ter esse tipo de atitude mental, eu sou filho de Deus, mas o outro também é filho de Deus, é assim que funciona, nossa vida precisa cada vez mais, a gente abrir a nossa mente para entender de uma vez por todas que todos são filhos de Deus e merecem o melhor. Muito obrigado. Obrigado, produtora, aproveitando, já quero continuar a quinta atitude, por favor, produtora. Quem vai ler a quinta atitude? É, você pode ler? Ah, posso, posso, sim. Pensei que tinha falado outra pessoa. bom, a quinta atitude mental... O senhor me chamou para o professor Oliver? Não, o doutor Francisco vai dar uma lida agora. Tá bom. Então, a quinta atitude mental que rejeita a prosperidade é ter ressentimento contra os pais. Olha que coisa, É que a pessoa vai ter ressentimento contra os seus próprios pais, né? quem vive mantendo quem vive mantendo algum ressentimento contra os pais não consegue alcançar o verdadeiro sucesso ou a verdadeira prosperidade. A pessoa que não consegue agradecer seus pais, mesmo que chegue a obter algum sucesso, essa prosperidade não será duradoura, porque não estará alicerçada numa base sólida. Será como se fosse uma planta flutuante sem raízes. A fonte de todas as coisas boas está no mundo do Criador, ou seja, no mundo de Deus. O ser humano está vivendo a vida de Deus e essa vida oriunda de Deus nós a recebemos através de nossos pais. Os pais não são apenas geradores do corpo carnal do ser humano. Eles fizeram o papel de um canal para que o homem pudesse receber sua respectiva vida. Em outras palavras, os pais são fontes da nossa vida. Como os pais são fontes da nossa vida do ser humano, uma pessoa que não agradecer aos pais não pode valorizar a si mesma. Portanto, a gratidão aos pais não é meramente um assunto de moralidade ou conceito ético, mas sim uma lei do universo, uma lei divina. Como se trata de uma lei universal, a gratidão aos pais deve ser incondicional, isto é, acima de quaisquer condições. Mesmo que seja um pai ou uma mãe que tenha abandonado o filho recém-nascido, a lei não pode ser violada. Em outras palavras, quem odeia o genitor está infringindo a lei. Então, isso é uma lei, né? A lei universal, temos que agradecer o tempo todo ao nosso papai, à nossa mamãe, aos nossos queridos antepassados, né? É que é explicado para nós, na Sintiunue, a nossa vida como uma árvore, né? Então, as raízes dessa árvore ficada no solo, o solo é Deus, né? O trono dessa árvore é papai, mamãe, sogra e sogra. Então, quanto mais a gente agradece aos nossos pais, aos nossos antepassados, mais a gente vai poder fazer com que essa árvore frutifique e dê bons frutos, né? Então, mantendo esse sentimento quando os pais não conseguem alcançar o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade, como o professor Yoshihiko Yasaki escreveu aí. Então, o fundamental é a gente treinar bastante o tempo todo e agradecer papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, para cada vez mais isso ficar impregnado na nossa mente, né? Aí, meus amigos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o sucesso vem com certeza, né? Nada de rejeitar a prosperidade, tendo esse sentimento contra os pais, por quê, né? A pessoa que faz isso aí realmente está rejeitando a prosperidade, né? seja lá os pais, né? Que for, mesmo que tenha abandonado, conforme diz aí, abandonado o filho quando nasceu, é uma lei, é filho daquela pessoa, filho daquele casal, daquele papai, daquela mamãe, né? Então, essa lei não pode ser violada, né? De forma nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém quer ler essa última parte, que já estamos chegando ao final? o sermão do para ter sucesso. Alguém se candidata? Quem não leu quer ler agora? Os menos outros comentam. Tem 30 pessoas aí, né? Tem 30, filho de Deus maravilhoso, podem ler. Ler. Oi, Jacão. Márcia. Márcia Meik. Vamos lá, Márcia. O ser humano, para ter sucesso, precisa sentir orgulho e honra de suas raízes. Nesse caso, os pais constituem as raízes que proporcionaram a existência do ser humano, como filho de Deus. Se não sentir honra de suas raízes, a moral, a personalidade dessa pessoa vão despincar e isso será prejudicial à sua vida e também à sua carreira profissional. Podem existir algumas pessoas que nutrem profunda mágoa ou ressentimento contra seus pais, até com alguma razão. Esses indivíduos alegam que seus pais não merecem nenhum respeito por diversos motivos. indivíduos. Nesse caso, esses indivíduos devem fazer uma reflexão para avaliar qual é a mais importante, qual é a mais importante, sua razão ou seu sucesso. Nesse caso, esses indivíduos devem avaliar, devem fazer uma reflexão para avaliar qual é o mais importante, sua razão ou seu sucesso. como dia, quando eu estava trabalhando na sede central do Brasil em São Paulo, recebi uma visita de um cavaleiro trajado de terno e gravata. Ele se apresentou dizendo que era advogado, residente em Belo Horizonte e mencionou o motivo de sua visita. Ele disse que como estava muito atarefado, viajava de avião de Belo Horizonte para São Paulo para agradecer a Sei Tchunoye e a minha pessoa. Eu lhe falei, doutor, sendo somente para agradecer, não tinha necessidade de vir a São Paulo perdendo o seu tempo precioso e gastando dinheiro. O senhor poderia escrever uma carta ou se comunicar por telefonema. A resposta dele foi a seguinte, eu faço questão de agradecer pessoalmente, pois graças ao ensinamento da Sei Tchunoye que diz para agradecer incondicionalmente aos pais que a minha vida se transformou totalmente de uma situação precária para a prosperidade. Ele me contou sobre a sua vida e eu achei muito interessante. Vou chamá-lo de Cavaleiro F. Continuo? Sim, pode ir. O doutor F. meses nasceu no interior do estado de Minas Gerais como primogênito de um fazendeiro. O pai dele era mineiro, trabalhador, honesto e conservador. Tinha costume de guardar toda a economia da família num lugar secreto que ninguém conhecia. Mas quando o seu primogênito chegou à idade de 12 anos, o pai o chamou num canto e o revelou o local onde guardava o dinheiro da família dizendo, eu vou contar a você onde é o esconderijo do dinheiro que guardo, porque você é o primeiro filho e confio totalmente em você. Veja, nem sua mãe sabe desse esconderijo. Parece que tudo corria conforme o plano do pai, mas ocorreu um incidente. Após alguns meses, um velho amigo do pai apareceu na casa deles. Esse visitante permaneceu aproximadamente uma semana na casa e foi embora. Depois de algumas semanas, o pai percebeu uma grande soma de dinheiro havia desaparecido. Logo, o pai suspeitou do seu filho, a única pessoa que tinha conhecimento desse lugar secreto. O pai, sentindo que fora atraído pelo filho, o chamou e começou a gritar nervoso e alterado. Filho, eu lhe confiei tanto em você, mas você me traiu. Para onde você levou o dinheiro? Aquele dinheiro é muito importante para a nossa família. O menino F não sabia do que o pai estava falando. Ele não havia roubado o dinheiro. Até havia se esquecido desse local secreto. O pai, muito nervoso, começou a assurrar o garoto, dizendo que roubaram o dinheiro. Nessa hora, o menino se lembrou daquele amigo do pai e o acusou como suspeito. Com isso, a raiva do pai se elevou ao auge. Ele pegou um chicote que nunca usava para bater nos burros e começou a assurrá-lo, dizendo, você, além de confessar o roubo cometido, está transferindo... Você, além de não confessar o roubo cometido, está transferindo a culpa para o meu velho amigo. Meu amigo, meu amigo de peito. Um sujeito malvado como você não é mais meu filho. Continua, porque tem que terminar essa história. O coitado do menino apanhou até desfalecer. A partir desse incidente, o menino não pôde mais perdoar seu pai e com toda razão do mundo. O menino F pensava, apanhar por cometer algo errado é aceitado, mas papai me castigou sem razão, pois não fiz nada de errado. Como naquele momento de emoção, o pai disseram você não é mais meu filho, o garoto resolveu fugir de casa. Na época, estava com apenas 12 para 13 anos de idade. Numa madrugada, ele, com alguns pertences na mão, abandonou a casa com o único objetivo, vingar-se do seu pai, fazer justiça contra o seu próprio genitor. Ele conseguiu chegar a uma cidade do interior de Minas Gerais e começou a trabalhar e a estudar. Evidentemente, para um menino de 12 para 13 anos, não havia emprego. Ele fazia alguns bicos para ganhar apenas trocadilhos. O doutor F me contou que passou muitas dificuldades. Muitas vezes teve de dormir no corredor entre as lojas, mas nunca desistiu de estudar e comprar material escolar. Ele achava que para se ligar do pai deveria se tornar um delegado de polícia ou juiz para julgar aquele homem detestado. O menino é... Vamos parar aqui essa história. Volto o segundo capítulo dessa história no próximo estudo, porque está muito longa a história, enfim. Vai ser interessante provavelmente o resultado dessa história e nós voltaremos aqui, né? Eu até marquei aqui onde que estava para que... Deixa eu ver aqui. Stop sharing. Ok. Bom, pessoal, olha, que foi maravilhoso hoje o dia com tantos participantes, assim, na Tia 31, tem poucos participantes para estudar esse livro maravilhoso, né? Eu quero agradecer a presença de todos, vários produtores aqui comigo vieram prestigiar e espero recebê-los na próxima, né? Na próxima, na próxima, não, próximos estudos desse livro aqui, que vai ser talvez daqui duas semanas, daqui a um mês a gente continua com esse livro aqui, porque daqui duas semanas a gente vai ter nosso podcast. Inclusive o último foi com o produtor Francisco Matias que está aqui agora. Então vai ter mais um podcast daqui 15 dias. Ok? Bom, eu aqui acabei não, por causa que tinha que pôr as fotos aqui, eu acabei não colocando a oração pela paz mundial aqui em português. Mas eu tenho aqui em inglês, se desculpem, eu vou ter que ler vocês, Deus aprende como é que é essa oração pela paz mundial em inglês e já serve para alguma coisa, né? então todos em português a God's infinite love flows into me e shines forth from me as a brilliant spiritual light of love. The spiritual light of love grows and grows in intensity covering the hearts of all people of Ukraine, all people of Russia and all people of the world with thoughts only of love, peace, order and the truth of centering of God's will. God's infinite love flows into me and shines forth from me as a brilliant spiritual light of love. The spiritual light of love grows and grows in intensity, covering the entire world, filling the herds of all people and within all animals, plants and fungi with thoughts only of love, peace, order and the truth of centering of God's will. E sempre como terminamos as nossas atividades, o Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que nos têm ofendido e não deixeis cair em tentação, mas libera-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.